E nós viemos aqui pra ter tempo pra conversar 1, 2, 3, Antártico outra vez O Brasil já comemora Mais um ano vai embora E a Antártica que faz a festa Este é o ano com mais sabor É com a vergonha Primeira bateria Vira, vira, vira Vira, 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 virou Adeus ano velho Segunda bateria Vira, vira, vira Vira, 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 virou Feliz ano Vamos todos festejar O ano que vai começar E a Antártica que faz 100 anos Deseja um ano bem melhor Cerveja é Antártica 1991 Ano do Centenário da Antártica E a Antártica Entre a Antártica Uma اور população